Música Com 100 anos de existência, o cemitério municipal reúne história e arquitetura diversificada nos túmulos. Segundo este historiador, a sua transferência para onde está hoje, na Avenida Major Venâncio, causou muita polêmica no início do século passado. O cemitério municipal começou a ser construído em 1912. Em 1915, as obras estavam paralisadas, porque a igreja não queria ceder que os cemitérios deixassem de ser paroquiais. E os cemitérios do Brasil todos estavam se tornando cemitérios municipais e laicos. Então aqui teve essa briga, nós temos registros de cartas e de atas da Câmara Municipal, que comprovam que teve esse envolvimento, uma discussão, uma briga mesmo que envolveu a Câmara, a diocese e a população. E na época, o vigário, que ainda não era Monsenhor, que foi Monsenhor depois, é o Monsenhor Leônidas. E ele, mesmo com uma intimação da prefeitura, ele ainda realizava sepultamentos no cemitério paroquial, mas já estava proibido por uma lei municipal. Paulo evitava contatos com cemitérios, mas ao assumir a gestão do municipal, está tentando imprimir história diferente do que se verificava recentemente no local. Melhorar a capina, a limpeza do cemitério, a organização, sabe? Mas o que dá trabalho é o vandalismo. Um pesquisador sul-mineiro escreveu um livro sobre a parte arquitetônica dos cemitérios no sul de Minas. Ele verificou que a configuração do cemitério é muito semelhante à configuração de uma cidade. Essa parte seria a área central, aonde se encontram as famílias mais ricas. E na outra parte, na periferia, se encontrariam a região das pessoas mais pobres. Ele estava previsto para ser inaugurado no dia 15 de novembro de 1918, para coincidir com a data da proclamação da república. Mas como estava ocorrendo a epidemia da gripe espanhola em Varginha, e morrendo muitas pessoas, a data da inauguração foi antecipada em uma semana. Então, o primeiro sepultamento no cemitério municipal aconteceu no dia 8 de novembro de 1918.